Teve decisão da série A2 no fim de semana? Para saber os detalhes, vamos convocar Raimundo Macedo. Hora do Balança Esporte, roda a vinheta! Frei Paulistano é o campeão da segundona. Como foi a final, Raimundo Macedo? Bom dia! Olá, Diego! Bom dia! Olha, com muita justiça. Os dois times que mais investiram na competição foram para a final e o Frei Paulistano, com jogadores experientes, a exemplo do próprio Gil Baiano, do Vitor Muribeca, acabou com o empate de 0x0, conquistando o título da série A2. Ele já tinha exatamente o passaporte garantido para disputar em 2017 o campeonato da primeira divisão. Realmente foi um torneio... Começou mal, a verdade é essa, com rendas fraquíssimas, depois o campeonato começou a esquentar. A pergunta que se faz é o seguinte. A partir de agora, é outro campeonato. A responsabilidade é bem maior, porque muitos jogadores que estavam servindo essas equipes na série A2 vão retornar para as suas equipes. Exemplo do Júlio Mandacaro, exemplo do Gil Baiano. E como fica a partir de agora o novo planejamento? O Frei Paulistano foi buscar um treinador que jogou futebol no Brasil inteiro, Carlos Alberto Dias, muito experiente. Claro, melhora o seu currículo, conquista um título estadual e é importante para a sua carreira, ele que está iniciando agora como treinador de futebol. E a repórter Valélia Santana esteve lá e conferiu a decisão e a conquista do título do time de Frei Paulo. O Frei Paulistano entrou em campo com a vantagem de empate. O Botafogo de Cristinápolis precisava ganhar e por isso começou indo para cima. Aos 11 minutos, esse lance demonstrou perigo para o time adversário. O Frei Paulistano reagiu, mas foram lances que só assustaram. Os times até que tentaram, mas faltava finalização para a bola entrar no gol, como nesta cabeceada para fora do Botafogo e neste cruzamento dos donos da casa. O primeiro tempo terminou sem gols e com cartão amarelo para o camisa 4 Serginho. O Botafogo mais uma vez começa atacando, mas numa jogada de ataque a bola foi parar na mão do goleiro. Na cobrança de falta, o jogador de Frei Paulistano cabeceia para fora do gol. O time continua atacando, mas o goleiro do Botafogo espalma na bola e mesmo com vários lances na pequena área, a bola não entra. A final do campeonato, o Sergipano da segunda divisão terminou em 0x0. Com esse placar, o título ficou com os donos da casa, que levantaram a torcida e a taça. É campeão! É campeão! No segundo ano como treinador já veio um título, então foi muito importante, mas isso é fruto do trabalho e mérito aos meus jogadores. A todos os parabéns. Para o técnico do Botafogo, o que pesou para a derrota foram os desfalques de dois importantes jogadores. Tivemos duas ausências que fizeram muita falta para a gente, que foi o lateral direito que se contundiu ontem, e o nosso meio, o Vinícius, que não pôde jogar os dois últimos jogos. Fez muita falta, mas dois resultados que mostraram que as equipes são muito parelhas. Mas parabéns para o Frei aí pelo resultado que conquistou. Os dois times farão parte da elite do Campeonato Sergipano no próximo ano. Foi uma belíssima competição, uma grande final, onde as equipes fizeram durante toda a competição por onde chegar a essa grande decisão. Então quem ganha com isso é o futebol sergipano. Ô Raimundo, foi uma vitória merecida para o time, né? Foi, foi. E ser campeão não tem coisa melhor, né? Dar a volta olímpica, como a gente já está acostumado no futebol, foi com muita justiça, como eu falei anteriormente. Frei Paulo investiu, trouxe jogadores experientes. Um belo estádio, é bom que se frise. Frei Paulo se credencia exatamente a disputar a primeira divisão. Tem uma bela praça esportiva. Esse é que é o detalhe mais importante. Porque ter estádio aí, se for ao pé da letra, não tem a mínima condição de rolar a bola no campeonato da primeira divisão. Mas Frei Paulo construiu um belo estádio. E está aí a torcida com sorriso na orelha, porque ser campeão é muito bom. Ô, quem não quer, né? Ô, e no fim de semana teve terceira corrida e caminhada pela Vida Trânsito Vivo da SMTT. A corrida acontece sempre no terceiro domingo de novembro, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. A psicóloga Carla participou das três edições da Corrida Trânsito Vivo, promovida pela SMTT, que acontece no bairro Bugio. E ainda a gente participa da campanha, né, de conscientização, a questão do trânsito, no que se refere à redução do número de acidentes e de mortes. No percurso de quatro quilômetros, tinha gente de todas as idades. Os profissionais do SAMU acompanharam os corredores para prestar atendimento, caso necessário. A família de Dona Joelina veio completa. Filhos, netos, sobrinhos, todos envolvidos em promover saúde e solidariedade. É importante, é vida, não é? Praticar esporte é vida. E aí faz muito bem para o povo daqui dessa comunidade. E também a gente está ajudando outras pessoas carentes. Em todo o Brasil, morrem por ano cerca de 46 mil pessoas vítimas de trânsito, dados que, segundo a coordenadora da campanha, podem ser bem maiores. É muito importante a integração social também, porque a corrida de rua, ela é abrangente para as pessoas de todos os níveis sociais. É um alerta muito bom que a gente faz aqui, porque é o seguinte, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, Raimundo, de 2003 até hoje, os números de acidentes de trânsito só aumentam. E isso é um risco para a população. Por isso a gente deixa aqui o alerta de ter mais prudência. É o alerta também de todas as autoridades de trânsito. Por isso também a prática esportiva para incentivar esta conscientização, não é verdade? Concordo plenamente. E a educação, as crianças de hoje, com certeza elas vão ser bem motoristas, melhor do que nós. Porque há uma preocupação, esse tipo de campanha contribui bastante. orientar a criança na escola, a educação é importante no trânsito. Quantos e quantos problemas nós temos e acompanhamos no dia a dia, da violência no trânsito, um semáforo fechado, o cara quer invadir, discute, problemas seriosos. Então, esse tipo de campanha, além de incentivar a prática esportiva, é uma educação. O trânsito, você precisa ter, sobretudo, muita calma e muita educação. Agora, voltando ao futebol. Semana passada você passou aqui cheio de mistério, né? Todo mundo ficou, o que é que vai acontecer? Aí eu pergunto, as contratações, como é que estão para o nosso futebol? O mercado da bola continua agitadíssimo. Só está faltando o Itaubaína definir quem vai ser a comissão técnica. Quem é que vai dirigir o Itaubaína em 2017? Sergipe já tem treinador, confiança já tem treinador, as equipes já estão se estruturando. Muitos jogadores renovando contratos com o Dragão. Sergipe fazendo um mistério para saber quem é esse novo atacante que está vindo exatamente para jogar com a camisa vermelha e branca. Prometendo até sexta-feira. A diretoria imudeceu. Até agora ninguém sabe de nada. Mas a verdade é que um ex-jogador do Confiança pode ser contratado ainda hoje pelo Sergipe. Isso é legal. Rafael era índolo do Sergipe e hoje joga no Confiança. E quem sabe se um ex-jogador do Confiança pode vestir em 2017 a camisa do Sergipe. Sobre Itaubaína e a questão do treinador, há um buchicho é que Ailton Silva, que inclusive já foi treinador do River Plate, pode ser o nome anunciado ainda esta semana pela direção do Itaubaína. É um técnico experiente, foi campeão pelo time de Carmópolis e com certeza iria engrandecer o nosso futebol. Tomara e eu acredito que em 2017 o campeonato vai bombar, viu? Vai muito bombar. Jogos no sábado, né? Sábado, três e meia da tarde, com a cobertura exclusiva da TV dos Sergipanos e aqui a nossa querida TV Atalaia. Meu amigo, muitíssimo obrigado. A todos nós. Um abraço. Quarta-feira a gente retorna. E eu quero saber de outras novidades. Tem muitas. E o Raimundo Macedo tem que trazer novidade aqui. Com certeza. Está firmado esse acordo. Um grande abraço, tá? Com o compromisso fechado. Boa semana para você. Tchau. Obrigado. A todos nós.